Neste vídeo, mostrarei a solução, ou possível solução, do erro Initranks no Linux Mint 21 XFC Evanista. Esse método talvez sirva para outras versões do Linux Mint ou outras distos Linux. Esse erro impede o funcionamento do sistema e não permite o acesso aos seus arquivos e muito menos a utilização do notebook ou computador. Para começar, precisaremos encontrar o número do SDA. Em outros vídeos no YouTube, essa numeração costuma aparecer logo na primeira tela de erro. Porém, aqui isso não acontece. Utilizaremos algumas vezes o comando com a junção das seguintes teclas. CTRL, ALT, DELETE. Em alguns teclados, talvez o DELETE apareça impresso como DEL. Isso fará o sistema reiniciar. Inclusive, faça agora o CTRL, ALT e DELETE pela primeira vez. Assim que essa tela aparecer, aperte a tecla que tem uma seta para baixo. Dê um Enter em Advanced Options for Linux Mint 21 XFCE. Toque mais uma vez na seta para baixo. Escolha a primeira opção que tem a frase Recover Mode no final e dê um Enter. Aguarde o carregamento dos processos. Agora, repita o comando CTRL, ALT e DELETE. Espere mais uma vez a página de inicialização. Tecle Enter e aguarde o aparecimento da palavra Initrenx. Agora, preste bastante atenção e digite FSCK Espaço Barra DEV Barra SDA Seguido do número que você descobriu. Dê mais um espaço. Coloque um travessão. Tecla Y e em seguida dê um Enter. Vou deixar esse comando na descrição do vídeo para você não ter dúvidas. Agora é só aguardar o término da recuperação. Lembrando que isso poderá demorar muito ou pouco, dependendo de cada caso. Assim que aparecer a frase File System Was Modified, utilize CTRL, ALT e DELETE mais uma vez e aguarde. Aperte Enter assim que aparecer o painel com as opções. Agora ele deverá iniciar. Como você pode perceber, aqui funcionou. Porém, recomendo que você faça uma cópia dos seus arquivos mais importantes. Não tenho certeza, mas existe a possibilidade de algum defeito no HD ou SSD. Depois que ele iniciou, percebi que o gerenciador de atualizações estava apresentando erros e não conseguia baixar as atualizações. Se isso também aconteceu com você, a partir desse momento será por tentativa e erro. Clique em Iniciar e digite Fontes de Aplicativos. Abra o programa, digite a sua senha e clique em Autenticar. Clique em Manutenção. Corrigir problemas na lista de atualizações. Limpar Configuração Residual. Remover entradas duplicadas. E em Adicionar chaves ausentes. Em Repositórios Oficiais, clique em Principal Vanessa. Escolha ITS Telecomunicações e clique em Aplicar. Em Base GAME, clique em Ubuntu.C3SL e em Aplicar. Perceba que no gerenciador de atualizações há um alerta sobre a configuração do APT corrompida. Ao clicar em OK, a memória cache será atualizada. Em seguida, clique em Atualizar ou Instalar Atualizações, dependendo do seu caso. É provável que o alerta desapareça e talvez você consiga fazer as atualizações do sistema após dar as permissões necessárias. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!